Agora, conta aí pra gente, cara. Fiquei sabendo que vocês tiveram uma experiência inédita. A gente, não, para de usar plural. Já que tá usando muito plural nessas frases. A gente foi convidado pra fazer um podcast. A gente foi convidado pra palestrar num evento de podcast lá em Fortaleza. Ai, peraí, o Kaique não palestrou. A gente foi convidado lá. Foi, aí, pô, super legal. Vai e vem. Cara, os caras super legais. Era um evento bem UVB pra umas 150 pessoas. Mas tudo super ajeitadinho e tudo mais. Aí, como era em Fortaleza e tal, tava meio complicado arranjar voo. Então, o voo era às 6h30 da manhã. Ah, não, mano. Isso no sábado. No sábado. Aí, cara, chegou 4 da manhã. Eu acordo, aí eu mando ali... O motorista ia passar pra pegar a gente. Ó, teve motorista pra pegar a gente aqui, levar até o aeroporto. Teve motorista lá. Os caras, pô, mandaram super bem. Tudo fechado, bonitinho. Beleza. O Kaique mora na rua do escritório, assim como eu moro na rua do escritório, né? Somos vizinhos. Somos vizinhos. Somos vizinhos. Chega lá o Kaique. 4h30 da manhã, eu mando pra ele. Acorda, Pedrinha. Né? Vamos, né? Aí, beleza. Aí, eu começo a falar... Cara, tá acordado? Aí, o motorista já... Pô, tô chegando. Falei, beleza. Aí, eu desci. O motorista chegou, eu desci. Eu falei assim... Cara, o Kaique mora ali, velho. Vamos ali que ele não tá me atendendo. Aí, eu começo a ligar. Aí, bate 5 horas da manhã, cara. O voo era 6h30, tá? A gente tava sem check-in. Porque a Juliana não tinha feito o nosso check-in. Eu também olhei de última hora, não fiz porra de nenhuma de check-in. O check-in já tava fechado, já o check-in online. Eu subi bater uma... Isso pra pegar é Congonhas. Congonhas. Que é um tempinho daqui, né? Aí, o Lucas... Eu ligo 15 vezes. Cara, aí eu toco lá. É só uma portaria eletrônica. Começa a me dar um desespero. Aí, aparece um funcionário lá. Eu falo... Cara, eu preciso muito da sua ajuda. A gente vai ter um voo, não sei o que lá. Cara, é o Kaique aqui e tal. Do apartamento e tal. Cara, me ajuda. Toca lá na casa dele, velho. Por favor. A gente tem um voo. A gente vai perder isso. Não adianta nada. Aí, o cara... Pô, não. As vizinhanças vão brigar comigo, cara. Porque a campainha é muito alta. Eu falo... Velho, eu tanco essa briga, velho. Eu mando todo mundo cagar, mano. Me ajuda, velho. Joga nas minhas costas aqui. Fala que eu sou um doido. Sei lá, velho. Me ajuda. O cara foi lá. Eu ouvindo, cara. O cara tocando a campainha do Kaique. E eu não ouvi nada. Eu vendo o apartamento do Kaique aceso. Esse que era a maior agonia. Falta de comprometimento, hein? Eu já pensando... Velho, meu Deus do céu. Aí, chegou 5h17. Eu mandei pro Kaique. Velho, não dá mais. Não consigo mais esperar, cara. Eu vou ter que ir. Eu deixei o Kaique. Ele tomou a decisão mais sábia. Eu fui embora, cara. E o Kaique não foi pro evento. Porque ele dormiu. Ele literalmente dormiu. E sabe qual é o que? Não, eu vou falar. A gravidade. A gente ia encerrar o evento. A gente era a atração do evento. Mas... Mas tá resolvido. Tá resolvido. Não, e aí... Cara, se eu tivesse pego um farol vermelho a mais, eu não ia conseguir embarcar. Porque eu tava sem um check-in. E eu cheguei lá. O cara falou assim, não, cara. Já fechou. O check-in já fechou. Você sabe a vontade de uma galera... Falei, velho. Não faz isso, mano. Eu preciso entrar nesse avião. Me ajuda. Comecei a chorar, pelo amor de Deus. A galera falou, tá bom, vai. Vou te ajudar. Aí ele foi perguntando lá de... Mulher em mulher. Pessoa em pessoa lá do check-in. Ninguém queria me atender. Não, já tô atendendo. E ele começou a me passar na frente de todo mundo. A galera me odiando. Até que... Alguém lá falou assim, tá bom, vai. Vou ajudar esse... Esse cara desesperado aí. Aí eu embarquei, cara. E fui. Você foi sozinho? Fui sozinho. O Kaique não foi mesmo. Ele não foi. Ele me deixou sozinho. Eu não fui porque... Não, qual que foi a argumentação do Kaique? Deixa eu ouvir a versão do... O que que... Qual foi a justificativa do Kaique? Eu dormi. Ele não dorme. Ele entra em coma. Ele dormiu. Ele hibernou. Deu uma hibernada. Normal. Eu dormi, acordei sete e meia. Aí eu liguei pra Ju e falei assim, Ju, qual o próximo voo? O próximo voo era meio de cinquenta. Eu ia chegar lá, tipo, no evento, meados de seis horas. O evento acabava às seis, então não adiantava eu ir. Cara, eu sei como é que você consegue dormir com tudo aceso, meu irmão. Não, eu acordei quatro horas. Com coisa de gente tocando. Não, se liga. Cara, não, ele precisa fazer alguma coisa por mim essa semana. Eu não sei o que ele tava bolando. Você ganhou um baita de um favor agora pra trocar. Eu acordei quatro horas pra checar se tava tudo pronto. Aí eu, tipo, liguei a luz, janela e tudo mais e... Pra deixar preparado. É, aí eu, tipo, eu deitei na cama mexendo no celular e apaguei. Não, e tem uma gravidade. Eu consegui me sair muito bem. Eu acordei, eu, tipo, coloquei despertador às quatro. Você tem problema com álcool? Não. Não, não sei. Cara, um dos dez hábitos que vão te deixar pólio pra sempre é o hábito da preguiça, né? Falta de comprometimento. Falta de comprometimento. Falta de comprometimento. Não, cara, que é absurdo. E como foi, só por curiosidade, como foi chegar lá sem o Kaique? Cara, é... Uma bênção. O pessoal já foi avisando o pessoal do evento. O pessoal do evento mudou totalmente. E aí, como foi a desculpa que eles eram... Putz, ele tem um problema muito sério, gente. Pessoal, tira um problema lá, gente. Depois ele vai fazer um negócio legal pra vocês aí e tal. Foi isso que você falou que resolveu. Isso aqui foi no sábado de manhã. Foi no sábado. Você vê a diferença, né? Enquanto o Kaique não acordava pra chegar no evento, eu não dormia pra chegar no meu. É foda. Foi. Foi quando você foi pro Rock in Rio, né? Você foi pro Rock in Rio. Eu fui pro Rio. Eu voltei, cara. Cheguei 5 e 5 da manhã. Pra ter lá, vejo 9. Aqui, pra sair de casa 8 e pouquinho, para ter uma live, uma aula das 9 da manhã até mais ou menos meio dia ao vivo, cara. A vantagem de ter um jato particular também, né? Vamos falar sobre isso. O meu erro foi dormir, eu acho. Foi tentar dormir. Porque eu tava ansioso pra viajar. Não foi isso. Foi o que você fez antes de dormir. O que eu fiz antes de dormir? Seu danado. Boa pergunta. Não, de verdade, eu tava ansiosaço. Eu fui dormir era 12 e meia da noite. Eu não, eu não saio com o cara. Cara, enfim. Aí já não fica mais. A gente poderia pegar isso aqui como um ótimo exemplo. É, foi um ótimo exemplo. Do que eu não fazer. Do hábito que vai te deixar pobre pra sempre. Aliás, toma cuidado. Nenhuma riqueza material, ela é tão eterna a ponto de te blindar das cagadas que estão na sua responsabilidade. Isso é verdade. Porque assim como você ganha, você pode perder. E a vida, ela faz isso contigo, viu? Ela faz isso contigo forte. Então, cuidado, Kaique. Que não erra nas suas coisas de novo, cara. É importante, cara. Não foi valores ainda, porque... Não importava o valor da passagem, era comprar, mas tipo assim, não dava tempo mesmo. Bom, vamos lá. Temos recados aqui? A Pri ficou triste. A gente falou que você ia ficar triste. Tem alguém que vai rodar aqui no podcast? Cara, de verdade, eu fiquei na bad no final de semana inteiro. Se o Kaique não tivesse crédito, mano. Eu fiquei na bad no final de semana inteiro. Kaique, vamos pensar uma situação assim, ó. Imagina que você não é o Kaique. Tá bom. Imagina que alguém faz exatamente o que você fez. Não. Só que, tipo, é a primeira vez, a pessoa tá começando, ela faz um negócio desse. Você demitiria essa pessoa? Se é a primeira vez que tá começando? É. É o primal. É o primal. Não? Acho que não. Eu demitiria sem nem pensar. Sério? Sem nem pensar. Cara, sem nem pensar. Pensa assim, ó. A pessoa, ela não teve um bom motivo. Ela não teve um bom motivo pra errar. Ela errou por vagabundagem e preguiça, tá? E ela está representando a nossa marca. Sim. Essa pessoa só foi pra lá por causa do que a nossa marca construiu. E assim como a nossa marca construiu, a gente pode destruir. Sim. Então essa pessoa está indo pra representar de alguma forma o nosso legado. E a pessoa não vai? Porra, cara. Ainda bem que tínhamos duas pessoas ainda, porque se fosse só uma. Caraca. E eu sei que o primo é assim mesmo. Eu nunca perdi um negócio desse. A primeira vez que a gente se encontrou, você lembra que eu atrasei meia hora, porque o meu cachorro, ele tinha prolapso uretral. Ou seja, o pinto dele... Mijava tudo. Não, mijava sangue na casa inteira. E ele não me perdoou. Ele fez eu pagar a conta. Eu estava falido. O primo fez eu pagar a conta, porque eu atrasei meia hora. Ele pediu um chá verde lá de 80 reais. Botou no meu fiosco. Sério? E eu tive que pagar. Mesmo o meu cachorro doente. Eu acho que o Kaique está... Por isso que assim, eu não sei o que o Kaique vai fazer pra me surpreender essa semana. Entendeu? Eu, de verdade, eu fiquei... Não sei se você vai preparar uma festa pra mim, não sei o que... Isso é uma lição importante. Isso é uma lição importante. Eu acho o meu inteiro. Ficou nada, Kaique. Como eu não fiquei nada? Você está maluco? Ficou nada, Kaique. Cara, é... 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 Ficou nada, Kaique.